Acabou sendo definido no primeiro tempo porque nós não entramos para jogar, nós entramos totalmente desconcentrados, é lógico que nós estamos em cinco desfoques, mas isso não é desculpa, o Campinense colocou um ritmo muito forte no jogo e nós acabamos nos perdendo justamente por não ter a concentração de fazer um jogo. E agora é trabalhar para que nós possamos, o nosso objetivo na verdade é sábado, nós não aspiramos mais nada, já não aspirava antes do jogo, mas era uma oportunidade para quem não vinha jogando mostrar alguma situação e infelizmente no primeiro tempo nós não conseguimos entrar da forma que nós queríamos. O meu pensamento agora é o Ceará, o que vai acontecer após o jogo do Ceará sabe Deus, como é que vai estar, se voltar todo mundo disponível, hoje mesmo estava com cinco desfoques no DM, então são coisas assim que às vezes a gente não quer fazer, não é que a gente é obrigado a fazer. Então vamos ver certinho qual vai ser a situação do próximo jogo na Copa do Nordeste, a situação agora é nos concentrarmos e tentarmos fazer o melhor que nós podemos fazer contra um difícil e muito mais, muito mais difícil do que esse jogo agora, que é o Ceará Esporte Clube. Nós começamos a ganhar esse jogo na quinta, onde nós trabalhamos situações reais para esse jogo, na sexta também e no sábado. O mais importante é que a gente sabe que esse grupo está consciente do seu potencial, está consciente que é um grupo de atletas que trabalha muito, treina muito, no jogo dá o máximo, às vezes não vai com tanta qualidade, mas vai com a vontade, com a garra. Então o mais importante é que nós fizemos um primeiro tempo de muita qualidade e conseguimos até controlar o segundo, é que eu falei no intervalo. Nesse tipo de jogos que normalmente acontece, a equipe vai lá e faz um gol. A gente não podia tomar gol no segundo tempo, que os gols, mais gols, saíam em uma condição mais natural. Tivemos a oportunidade, mas não fizemos. Esse adversário mesmo empatou com o Ceará de 2x2, onde fez 2x0. Então nós sabíamos da dificuldade, uma equipe que vem jogar sem objetivo, né? É lógico, o nível de concentração é menor, mas se nos primeiros 15 minutos, foi o que eu passei na palestra, a gente não tivesse a intensidade que a gente teve, fazer logo dois gols, aí o jogo ia se tornar difícil. Então nós conseguimos fazer com que o jogo se tornasse fácil.